Desde 2007 o Android vem ganhando jogos incríveis, como Call of Duty Mobile, por exemplo, Fortnite ou até Genji Impact, que são jogos estrelas de produtoras grandes. E é realmente muito bom que as empresas estão olhando para os jogos mobile com carinho assim. Porém, isso acontece também com o PC, onde existe muitos lançamentos de jogos, porém só aqueles estrelões vão para o YouTube gravar gameplay. E no Android está acontecendo a mesma coisa, muitas pessoas focadas em Call of Duty Mobile, Genji Impact, por exemplo, e pode ter outros jogos independentes que são tão bons quanto ele. Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, 5 jogos muito bons de empresas pequenas para você dar uma olhada aí. Então vem comigo, hein? Já começamos aí com um jogo que foi lançamento em 2020, que foi o Shadow Fight Arena. E ele é um sucesso aí desde o seu Shadow Fight 1 e 2. Esse jogo Shadow Fight 3, digamos assim, mudou totalmente o aspecto. O gráfico do jogo, antigamente os bonecos tinham apenas as sombras ali e não tinha característica física. Já nesse jogo aí foi adicionado e ficou realmente muito bom. O jogo é meio uma espécie de Mortal Kombat misturado com Tekken, com diversos poderes e personagens aí totalmente 3D. Porém, vale lembrar que o jogo é 2D, certo? É aquele clássico Mortal Kombat antigo. O jogo não tem como você mudar a câmera. Os personagens agora têm habilidade ajustáveis e outras muitas melhorias. Outra coisa que melhorou bastante foi o sistema online de PvP. Agora as batalhas de PvP são realmente bem diferentes do Shadow Fight 1 e 2, que eram meio bugados e meio travados. E quando se trata de jogos de luta, basicamente no Android e nos computadores também, e nos consoles sempre os estrelões ficam aí sempre no caminho. Porém, esse jogo, ele consegue ser um jogo de luta muito bom mesmo, capaz aí de competir, por exemplo, com Mortal Kombat Mobile. E no nosso quarto lugar temos o jogo Crossfire Warzone, o jogo de estratégia de simulação de guerra de alta qualidade do Android da saga Crossfire. É difícil falar desse jogo porque ele consegue ser um RTS muito, mas muito completo mesmo. O jogo é totalmente online, com batalhas a todo momento ao estilo Clash of Cans. Porém, esse jogo consegue ser mais completo, digamos assim. Além de você construir o seu exército, que foi o talhecer a cada dia que passa, como por exemplo, você constrói ali um helicóptero de combate. E você precisa ficar atento, como por exemplo, a defesa dele, o crítico do ataque, o míssel ou o ataque com a metralhadora. Todos têm o seu aumento ali com as respectivas coisas que você quer aumentar. Ou seja, o jogo é bem detalhista mesmo nessa opção. E isso se aplica em quase todos os personagens. Por exemplo, você vai fazer ali uma tropa qualquer, essa tropa vai ter vários atributos. E você precisa melhorar os atributos conforme você vai passando o tempo. E você precisa ficar atento também em recursos do jogo, como ouro, dinheiro, ferro, por exemplo. E o jogo já conta com diversas missões, recompensas diárias, heróis e muitas outras coisas que faz ele ser um jogo de RTS muito, mas muito completo. Talvez aí o mais completo que eu já vi no Android. E no nosso terceiro lugar temos aí o Hundred Soul, um clássico RPG com gráficos incríveis que saiu aí pro Android. Hundred Soul é um dos clássicos jogos que fazem sucesso lá na China, na Ásia e depois vem aqui pra América. O jogo é realmente muito jogado e ele chama muita atenção pelos seus gráficos, que realmente parece muito à frente do seu tempo aí. O jogo ele consegue ser bem completo, mas ao mesmo tempo bem normal assim, digamos também. Uma coisa que eu preciso falar é que ele tem uma espécie de estamina pra poder jogar, que são ali 75 se eu não me engano. Depois que isso acaba ali no dia, você não consegue mais jogar e esse aí é um ponto negativo que eu achei deste jogo. O jogo é mais ou menos igual ao Game Packed. Você precisa formar uma equipe e no meio da batalha você consegue fazer a troca de personagem. Ou se você quiser se aliar a uma guilda aí, você consegue chamar outras pessoas pra jogar junto com você. E como eu disse, o jogo já é bem completo, ele conta já com missões, eventos, mini eventos, guild, boss, raids, uma batalha normal, uma arena 1 vs 1 e uma arena 3 vs 3. Ele também possui um sistema de equipamentos livres, ou seja, você não fica preso a uma classe e é livre pra usar uma espada ou um livro aí se você quiser. Como você tá vendo aí na imagem aí no vídeo, ele é um RPG bem fluido mesmo, um hack and slash quase. E é com certeza um dos belíssimos jogos aí que veio da China. E no nosso segundo lugar temos aí o Exos Heroes, um RPG em turno e modos de anime que é muito bom e você precisa jogar, cara. O jogo é bem focado também em gráficos e os gráficos são de desenhos e realmente são muito bonitos. Diferente do outro jogo, esse aí tem um bom modo história e ele realmente parece ser um jogo do Nintendo com personagens com diversos poderes e um mundo bem grande aí pra ser explorado. Essa parte que eu queria ressaltar é que ele realmente tem um mundo aberto bem grande e ele é muito bom. Bom, eu achei que isso só era ali nos trailers do jogo como você tá vendo aí, porém quando eu fui jogar ele é realmente bem grande. E o mundo tem cheio de NPCs com interatividade aí e muitas outras coisas. O jogo já conta com mais de 200 heróis disponíveis pra ser usado na sua copy e muito, mas muito conteúdo mesmo desse jogão maravilhoso. E no nosso primeiro lugar, um jogo que tá fazendo muito sucesso e tá na moda atualmente aí que é o Creative Destruction. Creative Destruction é um battle royale muito interessante aí no modo de desenho que chegou para Android e realmente está conquistando muito player. O jogo já disse que conta com mais de 2 milhões de players jogando toda hora. Eu não tinha como falar aqui, mas sim cara, ele é uma cópia do Fortnite, porém é uma cópia muito bem feita mesmo. Como eu disse, o jogo é muito bem feito, você cai aí com diversos jogadores em um mapa muito grande. Todos os cenários do jogo são desmontáveis e você consegue construir qualquer coisa aí com eles ou com recursos que você conseguir pegar lá. O jogo tem bastante coisa aí original, nem tudo é copiado lá do Fortnite, como por exemplo o cavalo voador que você viu aí, que eu achei uma coisa muito bom mesmo. As armas também e o sistema ali de montar é um pouco diferente aí do Fortnite e o sistema de coletar recursos também. Porém, o que eu acredito aí que fez esse jogo crescer e ficar bem famoso aí recentemente é a sua fluidez e o seu jeito de jogar, cara. É bem fluido mesmo, você consegue entrar no jogo assim, você nunca ter jogado e você consegue matar ou até mesmo aí ganhar o Battle Royale. Porque sério, ele é realmente muito fácil de se jogar, que é uma coisa muito legal aí que tá faltando aí nos Androids. E esse jogo é com certeza um dos belíssimos Battle Royale que você precisa conhecer. E é isso aí, chegamos no final desse maravilhoso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí e descoberto novos jogos, cara. Se você tem sugestão de jogos, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários pra mim, certo? E não esquece também de deixar aquele like e se inscrever aí que sempre tem conteúdo novo. Que eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Valeu!